Galera, aqui nós estamos no açude dos patos, do açude dos patos que pertence à cidade de Sobral, galera. Então, galera, o açude dos patos também, ele chegou a transbordar, de sangrar no dia 29 de fevereiro de 2024, né? Aqui os dados que eu pego é da Fusemi, então são dados corretos. Então ele chegou a sua capacidade de 100% no dia 29 de fevereiro de 2024, e aqui é com grande alegria que eu venho fazer essa cobertura. Aquelas crianças que estão se divertindo ficaram muito felizes, vieram conversar comigo, eu falei o nome do meu canal e eles falaram que iam se inscrever no meu canal. Então, estamos aqui sobrevendo o pato, um municípiozinho aqui de Sobral, um município pacato, é bom de se morar. Aqui se localiza aproximadamente de Sobral, uns 30 quilômetros de Sobral, e para você conseguir chegar em Sobral, no distrito de patos, saindo de Sobral, você vai passar pela cidade de Forquilha, e depois você vai chegar em Sobral, Lages, e depois Patos. Então, como eu já havia falado, Forquilha ficou dentro de Sobral, e aqui hoje nós estamos fazendo um voo inédito aqui, no açude dos patos. Sim, galera, eu fiz uma pesquisa, o açude do Aracatiaçu, Santo Antônio, quando ele transborda, ele sangra, a água vem para o açude dos patos. Então, é um, é do riacho Aracatiaçu, e ele transborda um para dentro do outro. E eu fiz essas imagens aqui, eu não vi os gestos que essas pessoas estavam fazendo, mas eu acho que eu vou cortar aqui este vídeo, eu vou botar aqui uma carinha nela, porque a gente transmite o que você é. Se você é educado, você transmite a educação, se você, você transmite o que você é. Então, né, então tá aqui, a capacidade do açude dos patos, é 7 milhões e 550 metros cúbicos, né, é, até agora, é o açude mais pequeno que eu sobrevoei, aqui é a parede do açude dos patos, aqui vai aquele abraço para quem mora nos patos, que eu tinha uns comentários. Galera, ali adiante, galera, é a Serra do Barriga, essa Serra do Barriga, ela é um encanto. Aqui da redondeza da região norte, dá para ver ela de várias cidades, é só você olhar bem para ela aí, que você vê essa Serra do Barriga de várias cidades. Aqui tinha mais um jovem aqui nessa parede se divertindo, tomando banho, eles também ficaram felizes, até uns, deu uns pulos, eita, vou até pular aqui para ficar aqui nas imagens. Então, aqui é um voo, sobrevoando o açude dos patos, e aqui, neste momento aqui, já era quase, quando eu comecei a voar, faltava 10 minutos para o meu dia. Hoje, galera, são exatamente 24 de março de 2024, este açude, como eu já falei, ele chegou a sua capacidade máxima no dia 29 de fevereiro, com certeza ele transbordou, e está sangrando até hoje. É um açude bonito, muito bonito. A sangria dele não é bonita, igual a do Santo Antônio, a do Aracate Açú. A do Aracate Açú é muito bonita, porque ela voa por cima, a água transborda, sangra nas pedras, aqui é numa mata adentro. E na oportunidade aqui, galera, voltando de novo aqui, ao vertedouro do açude dos patos, o sangradouro, né? Voltando aqui, de volta aqui, galera, se você está gostando do conteúdo, por favor, curte, comenta, compartilha, galera. Eu agradeço. Então, aqui, estou voltando de novo aqui, ao distrito dos patos, como eu já falei, um lugar eixo pacato, bom de se morar, abençoado. Tinha uma galera se divertindo aqui, afastada aqui, e aquela galera que estava ali no vertedouro mesmo, fui aqui, eu fiquei encantado. O que me fez mais, eu filmar um pouco a mais, ficaram tudo animado e chegaram a mim falando que ia se inscrever no canal. Que pena que eu não peguei o nome de ninguém, para poder comentar aqui. Então, aqui, nós já estamos voltando de novo aqui, no vertedouro do açude dos patos. E vamos aqui dar uma olhadinha, aqui, para você matar a sua saudade. Eu sei que você não está aqui nos patos, você já morou aqui, ou tem saudade, ou quer conhecer os patos, né? Distrito de Sobral. Então, aqui, está aqui, galera, eu dei só um voo aqui, rápido, no distrito de patos, né? Aqui embaixo, aqui, amarelo, aqui, se eu não me recordo bem, é um colégio, é um posto de saúde. Tem um voo muito rápido aqui, no distrito de patos. Então, está aqui, é um distritozinho muito bom de se morar, né? Um distrito abençoado. Então, galera, este voo aqui, é um voo abençoado. Graças a Deus, Deus proverou. Aqui, é a próxima BR, 500 metros. É, eu acho que é 500 metros essa pista dos patos. Até a BR, lá está a BR, um caminhão passando. Então, aqui, nós estamos na próxima BR, 222. E só tenho a agradecer a Deus, a vocês que estão curtindo, comentando e compartilhando. Então, aqui, nós estamos no distrito de patos. Distrito de patos, que pertence à cidade de Sobral. Se Deus quiser, patos, Caracará, Aracateaçu e Itaperuaba, eu não vejo a hora desses municípios virarem a cidade, para a forquilha sair de dentro de Sobral, né? Então, está aqui, galera. Nós estamos aqui no... Olha, um pássaro passou no drone aqui. Agora, que eu dei fé nas imagens. Então, aqui, nós estamos aqui no vertedouro, né? Do arçude dos patos. Este arçude que recebe a água... A água do Santo Antônio, do arçude do Aracateaçu. E eu já falei até em outro vídeo meu sobre a história do Aracateaçu, que teve vários nomes, né? Então, está aqui, ó. A mata fechada. E está vertendo aqui, muito bonito. Tem uma galera se divertindo e estava se divertindo aqui. Num sangradouro. Do arçude dos patos, né? Vamos dar uma continuidade aqui. Muito bonito este arçude também, mas os mais bonitos que eu consegui filmar são o arçude de Miraíma e o Santo Antônio. Até agora, né? Neste período agora deste ano de 2004. E, galera, está muito bom, galera. Aqui o Nordeste chove, chove muito e sol muito. Chove muito e sol muito. E aqui, galera, estou dando um voo mais próximo, porque a galera aqui simpatizou o voo do drone. Como eu falei, conversou comigo. Então, eu vim aqui para mostrar. Quem não é visto, não é lembrado. Então, essa aqui é uma lembrança que eles vão ter por milênios, né? Por década, por década. Porque aqui fica no YouTube. A gente pode até partir, mas a imagem fica, né? Então, está aqui. Nós estamos no vertedor. Uma galera se divertindo ali. Uma senhora com guarda-chuva. O pessoal com a sua família aqui. Já estamos quase finalizando aqui mais este voo aqui na cidade de Sobral, né? Num município de Patos. Este voo aqui, nós já estamos vindo do Santo Antônio. Já filmei Santo Antônio mais cedo. Lá era quase 11 horas. Eu não me recordo bem. Então, está aqui, galera. A galera se interagindo. A galera feliz. Feliz aqui com a presença e todo mundo acenando. Diferença daquele outro pessoal do outro lado ali. Que eu vou tentar borrar eles. Está aqui uma galera muito feliz, se divertindo com a sua família. Não existe coisa melhor, né? No feriado. Hoje é domingo, galera. 24 de março. Você ir pegar a sua família e se divertir, né? É a sua folga, né? Folga é família, né? O ciclista ali vai passando na sua bike. Num vertedouro. Cuidado, ciclista. Porque aí tem um buraco aí grande aí. Se vacilar, afunda e cai. Então, estamos aqui mais. Ventedouro. Está aqui o jovem aqui. Tudo acenando, se divertindo. E agradecendo aqui a presença do Ramon Loyola. Estamos já quase finalizando aqui mais um voo no município de Patos. Eu estou ali à direita do vídeo. Mais a minha senhora. E só tenho a agradecer a Deus. E vocês que estão curtindo, compartilhando e comentando. Só tem. Né? Então, daqui fica com um pouco... Vocês ficam com um pouco aí do barulho. Do vertedouro. Então, já estamos finalizando aqui mais um voo com sucesso, né? E já estamos ali se direcionando mais uma vez, né? Naquele povo do outro lado ali, que eu não tinha visto os gestos que eles tinham feito, né? Me desculpem, galera. Mas eu vou tentar aqui borrar vocês. Me desculpem aí. A gente transmite. A gente... É o que a gente transmite, né? Então, né? A gente é o que a gente come, né? Então, me desculpem aí essa galera que estava aqui. E... Me desculpem mesmo aqui. Então, estou finalizando mais um voo. E que Deus abençoe vocês.